Eee, senta direto, mata o motoqueiro tiozão, ha, sai de brincadeira hein tio Liga seta tiozão, ha, liga seta tiozão, isso aí é do MSS, movimento sem seta tiozão, ha, opa Esse tá dando uma seta meio esquisito aqui, ele vai entrar na garagem tiozão, ha, perigo isso aí mano, ó o outro também, vai entrar na garagem, aí dá seta pra lá, dá seta pra cá, vai lá na contramão tiozão, ha, ha, cuidado aí tio, cuidado aí mano, vai bater o carro não tiozão, ô tiozão, qual que é a dificuldade aí, ha, ha, ai caramba, é só ligar a câmera bicho, bagulho fica doido tiozão, uufu, uufu, hoje é o dia de entrar na garagem tiozão, ha, hoje é o dia de entrar na garagem na minha frente tiozão, ha, 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 ai, tá complicado tio, tá piscando irmão, pera aí que eu vou ver, ha, tá tio, então cê tá piscando, já sabe irmão, tô gravando e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. É... É? Desbombou, mano. É? Fui pra ficar interno e fiquei na rua direto. Uma atrás da outra. Vai, vai dar o trancos. Eita, porra. Aê! Aê, sim, mano. Empurrando o carro com o pé, mano. Essa vai lá pro canal. Tá vendo, mano? Isso aqui é cachorro louco, hein, mano. Vai lá. É, tiozão. Nós empurramos até carro, tiozão. Vai, vem. Empurrando o carro pra pegar no tranco, tio. Esses flagrantes aí da nossa posse de causa, tiozão. É, os caras criticam, mas eles ficaram aqui, tiozão. Tô nem aí pra vocês, ó. Banana pra vocês, tiozão. Amém. Glória a Deus. Mais um dia juntos aqui pra aprendermos mais da palavra, dessa verdade abençoadora e libertadora que existe na palavra do Senhor. Esse daqui é um versículo também bastante conhecido, Salmo número 27. Diz, Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Quando Davi escreveu esse Salmo aqui, quer dizer, ele estava vivo, existia um templo físico, e o desejo dele era, eu quero estar na sua presença, eu quero ficar perto da Arca da Aliança, que representava, ilustrava a presença do Senhor. Ele fala, eu prefiro ser porteiro do que ser rei, porque o porteiro estava mais próximo da Arca da Aliança do que o rei. Davi fala, uma coisa eu busco, uma coisa eu desejo e eu vou buscar, que eu possa morar todos os dias na presença do Senhor. Para que eu possa contemplar a face dEle, adorá-Lo, para que eu possa receber a orientação dEle. Talvez aqui na face da Terra essa realidade, ela nunca vai acontecer. Todos os dias na presença dEle. Ainda que Ele habita conosco todos os dias, Ele está conosco todos os dias, mas nós não estamos com Ele todos os dias. Existirá um tempo na sua vida que você e eu poderemos desfrutar plenamente que esse versículo será uma realidade perpétua em nossas vidas. No dia que nós mudarmos de endereço, da Terra para o Céu, de uma vida natural para uma vida 100% espiritual. Nesse dia estaremos plenamente na presença dEle. Nesse dia estaremos plenamente no Templo dEle. Nesse dia estaremos completamente diante dEle para contemplá-Lo, para falar, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Isso eu não estou falando um jargãozinho evangélico, não. Estou falando que o dia em que isso existir, meu irmão, talvez nós nos encontremos lá. E talvez, porque nós teremos uma mente plena, nós vamos nos lembrar desse dia, desse Happy Day, dessa palavra. E você vai poder falar assim para mim, pastor, você não conseguiu expressar nem 1% do que nós estamos vivendo hoje. E eu sei que isso vai acontecer. Então, busque isso. Deseje isso. Se você ainda não tem Cristo na sua vida, busque-o. Não com a sua força, mas busque-o com a sua fé, rendido a Ele, deixando que Ele entre na sua vida e transforme a sua vida para que esse dia seja a realidade. Todos os dias, na presença do Senhor. Amém? 3 Oh, happy day Oh, happy day